onde uma mulher teria surtado, agredido a mãe, colocado fogo na casa e agredido até os policiais militares que foram atender a ocorrência. Fred Silveira com todos os detalhes agora na tela do Cidade. Fred? Pois é, Branquinho, esse caso aconteceu aqui na Vila Redenção. Essa mulher de 44 anos tentou colocar fogo na casa, onde a mãe de quase 90 mora junto com ela. Agora há pouco, inclusive, um parente esteve aqui conversando com a nossa equipe, ele não quis gravar, mas disse que essa situação não é a primeira, disse que essa mulher, inclusive, é dependente química, estava tornozelada, rompeu a tornozeleira eletrônica e hoje quase que coloca a vida da mãe, quase que mata a mãe nessa tentativa de homicídio. Inclusive, os policiais que estiveram aqui, Branquinho, também ficaram aí bastante abalados e tiveram problemas de saúde com relação ao atendimento aqui, porque inalaram muita fumaça. Eu estou aqui com o pessoal da Polícia Militar, o Aspirante Leão, que vai conversar conosco. É uma situação que realmente, os policiais, primeiro ponto, já foram atendidos, estão bem? Como é que está a situação? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, no final da manhã de hoje, a Polícia Militar, por meio do 6º Batalhão, foi chamada para atender uma ocorrência aqui na Vila Redenção. Uma senhora, em surto, estava agredindo a própria mãe e ameaçando colocar fogo na própria casa. Assim que a equipe chegou, a casa já estava pegando fogo. A equipe conseguiu retirar a senhora, a mãe dessa pessoa, mesmo no meio do incêndio e de muita fumaça. Eles retornaram para dentro da casa. Essa pessoa, que estava em surto, trancou dentro de um quarto. A equipe teve que arrombar essa porta e dialogou com ela, falando, vamos sair, vamos sair. Ela falou, não, eu quero morrer, eu quero morrer. E o quarto pegando fogo e muita fumaça. Nisso, a equipe, com toda dificuldade, usando ali, moderadamente da força, conseguiu imobilizar essa mulher em surto e trouxe para fora. E é importante destacar que essa mulher já tem várias passagens pelo crime de furto. Inclusive, temos outras ocorrências em que ela também teve esse surto. E como o senhor colocou, os policiais que atenderam essa ocorrência inalaram muita fumaça. Então, eles foram hospitalizados. Os médicos verificaram que o nível de fumaça que eles inalaram foi muito grande e tiveram esse atendimento. Mas os policiais não correm nenhum risco. Já tiveram o devido atendimento e agora estão recuperando, tomando a devida medicação. Para o aspirante, é muito bom a gente ressaltar justamente essa ação muito rápida da polícia, né? Porque poderia ter acontecido uma grande tragédia na casa aqui. Exatamente. Assim que nós fomos acionados, nossa equipe aqui da região, da Vila da Redenção, veio o mais rápido possível. Chegamos, inclusive, antes dos bombeiros. Até o comandante, o capitão que chegou à frente, parabenizou a equipe pela coragem. Porque mesmo sem ter um equipamento específico para entrar num local, uma máscara, um uniforme que não pegue fogo, eles entraram para salvar essas duas vidas. Porque se eles demorassem um pouco, provavelmente essas duas mulheres teriam vindo a óbito. Porque o incêndio nessa casa aqui foi de grandes proporções. Olha, obrigado, aspirante Branquinho. Pois não, estou te ouvindo. Fred, primeiro quero cumprimentar meu amigo, aspirante Fagner Leão. Eu gosto muito de ver o pessoal lá da minha trindade, lá da nossa trindade, brilhando. Aspirante Fagner aí, para quem não conhece, não sei se você sabe, Fred, era advogado e agora ingressou na polícia militar aí. É um cara excelente. Conhecer ele, conheço a família, gente fina demais. E aí eu queria chamar a atenção para isso, Fred. Primeiro dar os parabéns aí para ele, logo depois eu queria chamar a atenção para isso. Porque a polícia militar, muitas vezes as pessoas gostam de criticar. Ah, teve excesso em tal ação, ah, foi assim, foi assado. Mas sabe por quê? Porque a polícia militar é o escudo ali, ó, de frente. É a linha de frente. São expostos a todo tipo de situação. Da época da tragédia do Césio, quem que vocês acham que ficaram ali na linha de frente? Muitos policiais, inclusive, até hoje, tem coisa para receber. E nunca receberam. E é todo tipo de caso. Nesse tipo de caso aqui, fogo. Quem foram os primeiros a chegar? Porque era uma situação de crime ali, né? Maus tratos contra idosos, uma pessoa lá, usuário de drogas, provavelmente colocou fogo ali fazendo uso de entorpecentes, como o crack, por exemplo. A gente sabe que o pessoal vai lá beijar a latinha lá, ó, coloca fogo lá, de repente entra em transe lá, a lata cai no chão. A gente sabe o que acontece. Não sei se foi esse caso, mas, pelo jeito, é uma pessoa que faz uso de entorpecentes, maltratava a mãe, tudo e tal. E aí os policiais militares chegaram nessa situação. Fumaça para todo lado, fumaça tóxica. A gente sabe que o efeito disso aí, pessoal, não é só na hora que passa mal ali, não. Depois a gente sabe que tem que fazer um acompanhamento com o pneumologista, porque consequências ficam. Então eu quero parabenizar o pessoal da polícia militar, e eu quero que eles informem aí a situação dessa mulher. Se ela estava usando droga ali no momento e cometeu esse incêndio, ou se ela, pelo que se sabe até agora, ela cometeu esse incêndio porque ela quis. E qual que é a situação da idosa, né? Da idosa que eles atenderam e salvaram ali, Fred. Exatamente. Aspirante, o Branquinho está perguntando se tem a informação de como está a situação dessa idosa que foi resgatada e também dessa mulher. No momento do crime aqui, ela estava usando entorpecente? Foi um surto de que sentido? As informações que nós temos, a princípio, que ela estava em surto. Mas a natureza específica, essa ainda não nos foi passada. As duas foram encaminhadas para o atendimento médico. E tivemos as informações que as duas não correm nenhum risco. Estão devidamente medicadas, estão em recuperação. Olha, tá aí. Branquinho, como eu disse agora há pouco, nós conversamos com um parente, né? Que nos procurou aqui, que disse que essa não é a primeira vez. Essa mulher de 44 anos já dá trabalho há mais de 30 anos, segundo esse parente. E a família já não sabe mais o que fazer. Porque ele me contou, inclusive, que essa mulher estava internada, estava usando tornozeleira, rompeu a tornozeleira eletrônica. E a família está gastando muito dinheiro e não consegue recuperar ela das drogas, segundo esse parente com quem eu conversei. Branquinho? Essa questão das drogas é algo que vai ter que ser pensado e é com urgência.